Vamos lá então, vamos começar o programa de hoje? Então vamos lá. Todo mundo viu a final do Masterchef na terça-feira. Foi um grande sucesso aqui da Band, mas só o Pânico vai mostrar o que aconteceu nos bastidores. É o Pânico-Chef com o Masterchef. Vamos assistir, é Christian Piotr. Pare o rodado por favor, vamos ver. Hoje no job do dia, muita comida, muito glamour e muita competição. A final de Masterchef. Estou aqui no meio do povo sofrido do Brasil que veio assistir essa disputa acirrada. Quem vai ganhar? Raul? Você pensa em mim toda hora. Foda-o, vai de novo, velho. Quem vai ganhar? Isabel ou Raul? Quem? Quem vai ganhar? Raul! 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 Por que o Raul e não o Isabel? É, bacana. Mais extrovertido. Pra que que você torce? Por Corinthians. Não, menino. Ah, é Corinthians! É nóis! Vai, Corinthians! Tá feliz? Tô feliz. Vai comer, leva quentinha. Não é danada. E você, gatinho? Tudo bem? Quero saber do pessoal aqui de fora, porque tá todo mundo meio tenso pra saber quem vai ganhar. E tem uma torcida muito grande. Tá torcendo aqui. Dá um selinho. Dá um selinho. No rosto. Ah, tá escolhendo o quê, Ping Pong? Das imitações do Pânico, qual que você gosta mais? Todas é bom, né? Todas é bom, mas qual que você gosta mais? Cristão Pior. Não, eu tô falando do nosso quadro, que a gente faz a imitação. Pânico Chef. Qual a imitação que você gosta mais? Tiririca. Não, Pânico Chef, meu Deus do céu. No portão da Band, esperando para entrar, como se estivesse numa estreia de cinema. Cristian. Cinza. Cinza. Puta! É. Tá muito rico já? Nada. Aqui tô rico, tá longe ainda. Pela pose de esperando o ônibus, não tá nada rico, né? É, gente. Você torce pra quem? Torce pro... Raul. Raul, é. Ele teve que soprar. Pra quem você tá torcendo? Raul. Tá bom. É que viado é engraçado, né? Posso ir embora ou tem que ficar aqui? Eu quero comer canapé. Vocês sabem que quer canapé, né? Lógico. É um sanduíche monstruoso dividido em 45 pedaços. Mas eles acham que é bonito, vamos lá comer. Enquanto os pratos sofisticados não chegam, o povo se contenta com hot dog. O que acha de comer um hot dog numa festa de gastronomia? Eu acho que tudo que tem salsicha é bom. Não, não era pra falar isso, né? Desculpa. Você tá um fiúque assim e saiu do rehab. Gostei. Tá bom, tá bom. O cara é bonitão e tal, bem visto, né? Então tá bom. Tá uma cara meio de assassino que mata a gente esfaqueado e depois faz um prato delicioso com os nossos órgãos. Um pedaço do meu dedo. Elisa! Olha, de branco, tipo assim, avental limpinho. Tudo bom? Tudo jóia e você. Cabelo liso. Ela foi na rádio, né? Já fui. Você lembra? Lembro. Deu entrevista e tudo, mas você não tava tão lisa. Dá uma voltinha, deixa eu ver. Olha, gostosa. Mais 5kg da França. Tô meio chateada. Mas muito rica, porque ganhou o prêmio, né? Ah, isso é sempre bom, né? Estamos aqui nela que adora a gente. Preta Gil. Olha que diferença do camarim. Tem comida japonesa, pãezinhos, brigadeiros. Opções de sapato para a Preta Gil. Olha quanta coisa tem na maquiagem dela. Estojos maravilhosos. Quantos pincéis, gente. Preta Gil, colega! Viada, tô desmontada. Então você tá montada que eu entrei no seu camarim. O Pânico quer que você faça com a gente o afogando ganso. O que é afogando ganso? É um quadro que a gente escorrega num sapão gostoso. E quando você cai, você tem que jogar o ganso na cesta. Imagina quando que eu vou fazer isso? Nunca! Fora a minha idade, se eu tenho cara de ficar em escorregador jogando ganso. Primeira vez da Band? Não, amor. Eu fui contratada há dois anos, tinha um programa Caixa Preta. Bota aí. Não. Eu gritando, eu era histérica, gritava muito. Você tá torcendo pra quem? Você não botou ser pra Isabel, né? Vai te comer aí, ó. Vixa, eu cobro mil reais pra transar com esse senhor. Não gosto de homem. Ah, mas gosto de bicha. O que que tem? Ah, não. É um pecado. Você tá bom? Sou um grande cozinheiro. Ninguém faz moela melhor que eu. Arroz com frango também é bom. Vem asa, vem pé, vem cabeça. Nossa, moço. Você só teve uma infância lascada pra comer essas coisas, né? O original quanto a cópia, eu acho vocês dois brilhantes. Bom, muito obrigado. Aqui é a gordura mesmo da pele que fica suando e a pele oleosa. Ah! Você é o novo Clodovil da TV. Pô, bicha velha. E aí, valendo arretada. O que que é isso? É uma cebola. Mas eu sei que é uma cebola, não sou idiota. Estou eu aqui. Ah pá, achei que você tava em Salvador. Eu sou eu, desde o começo ao fim. Isso é muito importante. Você é você e eu sou eu. Isso é legal. Ele é o comandante de helicóptero. Já gostei. E acha que cocinha demais. Perdido aí, amigo. Pra caramba. A comida ele tava uma bosta. Ele deixava cair ranho na comida. Ranho? Olha o nariz do homem também. Ouvi dizer que você era um rapaz muito bravo. Muito nervoso. Aí o povo te queimou. Ah! Sina do mar! Por que que não ganhou? Por que que não tá na final? Porque... Eu vacilei. Não se pode vacilar. E agora vai fazer o que da sua vida? Pegar suas malinhas e voltar pra São Roque? Não, não. Jamais. Eu venho pra São Paulo. Ah não, gente. É muita gente de São Paulo. Chega, não quero. Vai embora. A gente se ajeita, a gente se ajeita. Então você se ajeita aonde? Oh meu Deus. Nunca, parou de falar. Trabalha, mano. Aí branquinho como arroz doce. E gostoso como pudim. É, isso é muito bom no que você faz. É muito engraçado. Você não sabe o que eu faço de bom. Isso! Que que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Totalmente. Qual foi o seu melhor prato que você fez? Acho que foi a pera. Esquisito. Uma moça tão bonita chamada Aritana. Oh meu Deus do céu. Qual é seu nome? Aritana. Você não usa Tana? Tana, jura. Jura. Por que você vai cozinhar no Bahama e todo mundo vai comer coisa? Ah, pode ser uma, né? Tem que ver se o papai deixa. Ele deixa cozinhar, ele deixa? Vamos ver, né? E se você for confundida com as moças de lá, o que acontece? Tchaca, tchaca na mochada. E uma japonesa que presta? Qual é seu nome? Sabrina. Essa presta. Olha, eu dou muita risada com vocês, gente. Quando aquela japinha me imitou, eu quis morrer. Você não foi imitada pro programa? Tá fora. Desculpa. Pega a vintal. Vai embora. A nossa... Ok, irmã. Ela tá aqui. Arrubou um emprego depois do programa. Se o Pânico quiser arrumar um emprego pra mim, eu aceito. Paniquete grávida não rola. Pensam que é gases. Eu não quero ser paniquete. Todas falam isso até vencer o aluguel. Olha o picubã da Marimu. Eu tenho com meu nome. Tô vendo a vintal? Foda. 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 de jogar uma praga agora? De jeito nenhum, gente. Raul já ganhou o Masterchef Brasil, a Junk também já ganhou o Masterchef Brasil. Eu aqui, toda errada, toda suada, toda gordinha, ganhei o reality show, gente. Você consegue! Você tá saindo ao vivo da televisão, né? Não, não. Não, é só domingo. Ai, que bom. Tô falando besteira, vocês podem cortar. A gente não corta. Ai, meu Deus. É uma entrevista bunda mole, você não tá fazendo a pergunta do estilo Pânico. Vamos lá. Torci tanto por você. Trouxa. Eu ganhei muita coisa, muita coisa. Sítio 3. Boa, parabéns. Quebrou o microfone da mulher do Band. Consegui buscar as informações que eu queria. A gente consegue ir na lan house, mas vamos lá. Não é assim, não. A equipe gastronômica, toda por trás, te ajudando. Toda por trás. Não do jeito que você gostaria. O que importa é que agora, velho, você parece na televisão, você vai passar a **** de tudo quanto é mulher. A traição tá aí, véi. E aqui a gente acaba essa matéria maravilhosa, com esse símbolo sexual. Ai, minha mão, demônio! Ai! Emílio, fecundei agora.